Oi pessoal, bem-vindos ao Psiquepontual. Hoje a gente vai falar da prometazina, um antialérgico que tem as marcas Fenergan, Pamergan, Profergan, Promeclor e Promergan. Ele é um antihistamínico derivado fenotiazínico. Ele é um antihistamínico que age no sistema nervoso, respiratório e dermatológico. Ele age por antagonismo competitivo nos receptores histamínicos, tendo efeito sedativo, antiemético e anticolinérgico. Ele é indicado para agitação, tratamento adjuntivo de sintomas extrapiramidais, náusea e alergia. Ele tem um pico de concentração de 1,5 a 3 horas, ligação proteica de 75 a 80%, meia-vida de 10 a 15 horas, biodisponibilidade de 88% e um metabolismo hepático por glicoronidação. Tem uma dose média de 25 a 100 miligramas. Pode causar sonolência, boca seca, tontura e dor de estômago e é contraindicado para hipersensibilidade, discrasia sanguínea e agranulocitose secundária fenotiazínas.